E galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA 5 e hoje galera, eu vou trazer pra vocês aqui esse parkour no espaço, mano, olha ali o... Eita, o que tá acontecendo ali? Olha só, ali é o mapa do GTA, ó, a gente tá na galáxia, na Via Láctea E, mano, hoje eu entrei no sitezinho lá e vi que os caras deram uma turbinada na Tracy, ó, eu tô com a Tracy aqui, ó, filha do Michael E deram uma turbinada nela, mano, que eu falei, não, eu vou ter que juntar o parkour no espaço e a nova Tracy pra vocês Vamos tentar aqui então, me segue no Instagram, tá aí na descrição, beleza? Beleza? Se ainda não me segue e vamos ver como é que é esse parkour aqui, galera, me faz... Olha, é da Adidas? Ah, eles meteram um Adidas fake no GTA? Ó, ó, isso aqui, o truque da pistola, tô com a pistola que é o truque na época que eu fazia os parkour na... No GTA, é... online, né? Então, olha... É que, mano, eu não posso colocar os outros modelitos de roupa, porque senão dá ruim Mas, tá aí, tá aí, vamos tentar fazer esse parkour aqui, galera, ó, sempre esse esqueminha aqui da pistola, ó, aqui já chega, tem que dar um pulo Ah, mano, vou estabelecer um checkpoint aqui, ó, cada etapa vai ser um checkpoint Não, a gente pode demorar muito, porque se você joga no online, né, sabe que tem checkpoint Um... e aqui não tem, mano Ó, ó, mas esse é o esquema, ó A pistola... Ai, que isso, mulher? Caraca, que bicha doida, maluco Vai, ó, pra o boneco não disparar Esse é o esquema, bicho, tá dando uns tremeliga ali Mas ali ela... ela... ela pulou direto Ah, mano, aqui é bugado, velho, ela pula ali no vão Então vamos voltar dali Vamos voltar daqui, ó, pra ver se... Ó Ah lá, eu não pulo, ó, tá vendo? Tá meio bugado isso aqui, mano Vamos ver se vai... vai reto, vai direto Ah lá, não vai, não vai, aqui tá bugado Vamos daqui, ó, porque o boneco não tá pulando e não tem como passar, velho Ai, meu Deus do céu Vamos lá, tamo indo, tamo indo Parkourzinho da 3, da nova 3 3... 3 revigorada Né? No espaço, irmão Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caraca, essa imagem é muito louca, mano O espaço lá embaixo Olha, ele quase caiu, mano O que foi isso? Mas o esquema é isso aí, galera Quer fazer parkour? É só pegar uma pistolita na mão E ai, o boneco, ele vai andando na calma, mano Ele não tem aquele perigo de disparar, tá ligado? Vamos lá, vamos lá Aqui vai ser de boa passar também Que eu conheço do online Que eu conheço do online, mano Ah, mas eu espero que não tenha aqueles pra pular, velho Meu Deus, pra pular é tenso, cara Tem que pular, ó Sempre no esqueminha Aqui vai ter que pular Vamos lá Meu Deus, quase me matou do coração, velho Caraca, porque eu apertei o espaço pra pular, mano Ela não pulou E ela foi indo E... Vamos lá Voltar aqui do caminhão Porque você tá ligado, né, velho Bagulho louco aqui Só se eu tivesse que fazer tudo, mano Nossa, ia demorar muito, cara Sério mesmo Tem que cair, ainda mais naquela parte lá Que o boneco tá pulando direto Tá passando reto Vai, vai, vai Nossa, mano Eu lembro que essas partes aqui, mano No... No GTA online, mano De moto Gostava muito de fazer essas corridas, velho Mas sempre o esqueminha é... Ir mirando Não, não Não gira, não Vou pular, senão ela gira Pular mais uma vez mirando Aqui parece ser tranquilo Sofazinho Vamos aqui por cima do sofá Ai, meu Deus do céu Cama, ó Caraca, esparcadinho Coitei em cama, tem tudo, velho Vamos lá, sofazinho de novo Banheira Caraca, velho E agora? E agora? E agora? E agora? Eu tinha que ter feito ali por cima, né, mano? Mas se eu pular ali, ó Aí Sabia? Sobe Ai, não me mata do coração Meu Deus do céu Tá bem alto aqui Vai, vai, vai Trace, vai, Trace, vai, Trace, vai, Trace Caraca, a gente vai chegar, velho Não é tão longo, né? Não é tão longo Ih, isso aqui é troll Quer ver? Pula Se eu passasse ali, ia cair, mano Certeza E esse saco de lixo aqui? Tem o que dentro? Tem nada? Fica na trollagem também Vamos lá Vamos por cima aqui do sofá Porque a gente já vai dar Em cima aqui dessa Olha esse saco de lixo, velho Ih, tá fedendo Meu Deus, passa Ai, 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 ai Não Não Bom, meu checkpoint tá meio roubado aqui, mas Tudo bem Dessa vez eu voltei um pouquinho mais pra trás Aqui tá dando um enrosco, mano Olha lá Caraca, velho Tem uns bugs loucos ali Pera aí Tem uma moto, mano Aí Vai, Trace, vai, Trace, vai, Trace Meu Deus O que que é isso, cara? Então, o que que é isso, mano? Um pouquinho pra trás aqui Pra não passar muito Aí Vamos chegar no final Caminhão de lixo ali Vai, vai Aqui dá pra andar Sem correr Sem se desesperar Aí Subiu nos pneus Olha Voltando dos pneus Vamos Ali é muito fino É muito fino isso aqui, cara Vai, vai, vai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, vai Ó, aqui a gente tem que dar uma viradinha Viradinha, viradinha Acho que foi aquela bicicleta Que me trollou da outra vez Aí, caramba Bora Moleque Conseguimos fazer o parkour no espaço, mano Olha isso aqui, mano Cara, eu não vou nem testar aqui Quanto tempo que a gente vai demorar pra cair Porque vai demorar muito Então, galera Está aí Espero que vocês tenham gostado Da nossa nova Tracy Caraca, moleque Tá gigante, velho Ela tá gigantesca, meu irmão Bom, se gostou Deixa o seu like Compartilha Se quiser mais vídeos assim De parkour É só você comentar aí embaixo E se inscrever no canal Tamo junto Valeu Fui